Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu trouxe um vídeo diferente pra vocês, porque vocês sabem, eu trabalhei em Uber final de semana e eu não fiz nada pra poder almoçar. Então, passando perto de um dos melhores supermercados de dentro da cidade que eu estou, não estou aqui pra poder falar mal do mercado, mas eu quero deixar uma coisa que eu fiquei assim, sabe gente, bem... Ah, não sei, decepcionada, eu creio que seria a palavra certa. Entrei no mercado, comecei logo na frente do supermercado, ali bem perto dos caixas, porque é um mercado assim, bem famoso e só de ricos, sabe? Aquele mercado assim, que é mais frequentado só pela alta sociedade. Entrei dentro e falei, nossa, vai ter muita coisa gostosa. E na realidade tinha mesmo, muita coisa. O pãozinho tava ali, ó, maravilhoso. E eu fui olhar os lanchinhos e filmando, porque eu tava mostrando pro meu esposo, pra ver o que ele ia querer, né? Ia mandando um videozinho pra ele. E daí, na hora que eu estava filmando, gente, eu descobri uma coisa e trouxe pra vocês verem. A minha pergunta é, você compraria alguma coisa pra comer neste mercado, depois que você visse o que eu vi, ou encontrasse o que eu encontrei? Gente, eu estava aqui vendo os pão brioche com laranja. E aqui, tem muita coisa assim, boa, né? Algumas receitas, olha essa cuca diferente de aipim, R$19,51, bem salgadinho os preços, né? Mas eu só estava olhando. Tá, tem uma mosca ali, mas tá tudo embaladinho, tudo bem. Isso aqui fica logo na entrada do supermercado. Mas o que me chamou a atenção é este pão. Isso aqui é um pão brioche com laranja. E qual que foi logo assim a surpresa? Porque eu queria um pão desse pra me tentar replicar a receita em casa. Mas quando eu olhei, olha o que que tem andando dentro desse espão. Eu fiquei surpresa, mas eu pensei, de repente, esqueceram de olhar, né? Tá vencendo. Mas por estar em uma bancada, bem na porta do mercado, pra chamar mais pessoas, eu achei um pouco estranho. Fui conferir a data, gente, ó. Dia 25 do 4 de 2024. Eu comprei ontem, dia 28 eu estava nesse mercado. Então, tinha o quê? Estava completando três dias de fabricação. E é válido até o dia 30, né? Então, não tá vencido com três dias. Não vai criar caruncho dentro de um pão, né, gente? Concorda comigo? E eu comecei a olhar assim, começou a sair caruncho de dentro do pão, gente. Olha isso. Eu achei, assim, muito estranho. Eu trabalhei uma vez pra um pessoal e eles eram, assim, da vigilância sanitária. E uma coisa que eles mais odiavam era o caruncho, porque diz que, assim, pra infestar, acabar com todas as coisas do mercado, é daqui pra ali. Então, eu reservei isso aqui e falei, vou mostrar pro gerente, né, pedir pra ele tirar e dar uma olhadinha, uma atenção. Vou ver porque chegou pãozinho quentinho. Eu falei, nossa, vou pegar pãozinho francês quentinho. Gente, a hora que eu comecei a me aproximar desta parteleira aqui, ó, tá vendo? Que eles vêm empurrando, parecendo uns carrinhos. Essa aqui que estava sem pãozinho me chamou muita atenção. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é as formas que os pãos são assados, gente. Isso aqui é um supermercado famosíssimo. Assim, sabe? E eu fiquei pensando, gente, será que todos os mercados é assim? Não, eu vou mostrar melhor pra você. Ah, aqui, ó, tá vendo? Olha os pãos. Os pãos tão lindos, tá cheiroso, porque chegou, acabou de sair pão quentinho. Todo mundo vem comprar. Mas eu não traria um pão numa forma desse jeito aqui pra dentro do supermercado, gente. Pelo amor de Deus, quer dizer, eu nem sequer assaria pão nisso daqui. Olha só a situação. Vocês estão vendo isso, gente? Se rapar isso daqui, a nojeira que é, tá certo. Eu acho que não tem nem bactéria, porque é assado, né? Então deve matar tudo. Mas não é nojento? Agora, comente aí. Você compraria pão se você soubesse que eles eram assados? Numa forma desse jeito? Isso aqui vem pra dentro do mercado, gente. Se fosse um mercadinho simples, você diria, ah, mas aquele mercadinho de fundo de bairro. Não, isso aqui é um dos mercados mais famosos e mais chique do centro da cidade. Olha isso. Só me fala, gente. Eu tô sendo chata? Pode deixar aqui nos comentários. Eu vou amar saber. Não, Marta, você é ignorante. Você é chata. Você não deveria estar mostrando isso. Porque, ah, eu simplesmente fiquei assim um pouco decepcionada. Olha só. Eu acho que é uma falta de respeito com quem vai comprar, gente. Olha a situação. E esses pãozinhos aqui tá R$14,90 o quilo. Não sei quanto que tá aí, mas aqui tava R$14,90. Esses aqui são os mini francês. Olha só. Então, eu fiquei bem decepcionada. Tentei falar com o gerente, pedi pras meninas do caixa chamar o gerente, que eu mostrei o pão. Elas enrolaram e falaram que o gerente não tava e foi, foi. Não chamaram o gerente. Enfim, eu falei, bom, vai caber pra vocês. Tá aí, eu mostrei pra vocês. Não fiz um escândalo, não falei perto de ninguém. Só chamei eles lá no cantinho e mostrei. Mas não quiseram nem sequer chamar o gerente pra me conversar. Porque, gente, se vem a vigilância sanitária ali, meu Deus, olha ali. Ali a pessoa, o moço que tá servindo os pãozinhos, tá acabando de pegar. O pãozinho tá quentinho, cheirosinho. Mas o que me deixou assim, sei lá, é a forma no que é assado. E aqui tem os assados, gente. As marmitas. Isso aqui, assim, aparentemente tá tudo muito gostoso, saboroso. A minha pergunta é, se os pão foram assados numa forma daquela maneira, e as carnes? Como será que é a forma que é assada essas carnes, gente? Deixa aí nos comentários o que você achar. O que você achou? Você compraria mais alguma coisa de comer nesse mercado? Deixa aí, eu quero saber a sua opinião.